E aí, gente? Então, outra vez, tentando retomar aqui os vídeos, estou voltando aqui com o Gen13, para a gente continuar a falar sobre eles. Ainda é o número 6, certo? Volume 1, mas eu também quero falar sobre o número 7, certo? Esse número 7 aqui é curioso porque ele lá nos Estados Unidos, na verdade, ele foi o número 1 do volume 2, certo? Eu sempre destaco os volumes, que é para a gente saber onde começa uma sala e onde continua a outra. Então, esse aqui foi, na verdade, o número 0 lá fora, e aí você teve em seguida aqui o número 7. Só que eles fazem esse tipo de coisa porque pode ser que o produto não seja sucesso, não venda tanto, então eles experimentam primeiro com especiais, minisséries. Já aqui no Brasil, como o sucesso já era certo na gringa, o pessoal resolve arriscar logo na mensal, lá nos anos 90. Então, vamos falar sobre as duas. Gen13, número 6. Na verdade, ela se passa ainda depois de um pequeníssimo especial que eu, infelizmente, não tenho, quem sabe onde eu consiga, chamado Gen13, meio, né? Tem aquele 1 barra 2, assim, em que acontece o encontro deles com o personagem que a Fire Shield, que é a Caitlin Fire Shield, o Fair Child, como prefiram, cita que é essa personagem aqui. Eu não sabia onde tinha acontecido esse encontro deles, né? Mas ela fala aqui sobre uma viagem que eles fizeram logo depois da edição 5, né? Que é o final do volume 1, e aí eles têm um pequeno especial em que passam por essa personagem aqui. Quem sabe eles poderiam ter incluído, né? Isso aqui na edição 0, pra nós a edição 6, né? Infelizmente, não rolou. Aí, o que que acontece nesse número? Você tem aqui algumas histórias com os personagens do Gen13 separados, depois da primeira aventura, antes deles se tornarem um grupo de fato, certo? Então, o que que nós temos aqui? Um pouco da história, a Caitlin indo pra casa, digamos, ela tá indo encontrar com uma prima dela, que é a parente que ela tem, esse Brutamontes aqui é o marido dela, dessa prima, né? E a Caitlin dá uma coça aqui no cara, e aparece esse pessoal aqui de preto procurando por ela, né? E o cara disse onde é que ela ia estar. Eles localizaram a família dela, né? E ela é perseguida e consegue escapar e tal, só que ela não sabe que na verdade isso é um plano do Lynch, tipo assim, pra reuni-los novamente, né? O Lynch, se vocês se lembram, é o guardião do Gen13, digamos assim. Depois você tem essa história aqui, que junta a Granizo e o Queimada, certo? A indígena americana e o Bob Laney, que é o cara, que é basicamente o Tocha Humana no Gen13, né? E aqui vocês percebem que os desenhos não são os do Campbell, né? Na primeira história, o desenho é do Jin Lee, nessa segunda eu não sei o nome do cara, mas tem lá no crédito, e aqui é o Campbell, né? Que conta aqui uma historinha da Freefall, né? A queda livre junto com o Brunge, né? O Brunge, né? O Brunge, onde eles estão num cassino em Las Vegas e aprontam algumas por lá. Então são nada grande coisa essas histórias aqui, esse é um número, digamos assim, entre momentos. É o que aconteceu depois do final da primeira história, né? Aqui no final você tem uma desenha fechada pelo Travis Charest, né? Ou Travis Charest, em que o Lynch invade uma instalação das Operações Internacionais. E basicamente, esse é o número 6. No final eles se reúnem novamente com o traço do Campbell. Aqui eles estão na casa que viria a ser a casa deles, né? Em La Jolla, na Califórnia, né? Na costa oeste americana. Sol, mar, praia, gatas e tal. Vou fazer o seguinte, pra esse vídeo não ficar tão grande, eu vou deixar essa edição pra falar no próximo vídeo. Aí fica um vídeo pra cada um e vai ficar mais interessante, na minha opinião. Mas pelo menos vocês viram aí a capa. Então aqui está, Gen3 e número 6 pra vocês, meu povo. Volto depois com, então, o nosso número 7. Valeu! Até depois. Tom se despede. Tchau. Tchau.